E aí pessoal, beleza? Vamos para o próximo vídeo, que é a próxima fase do Super Mario World, que é o Fortaleza da Floresta. Então, fase que anda, automática. A coisa mais sentida é ser esmagado pela tela. Mas tá, facilidades por causa dos interruptores. Oi, ó. Uma das minhas grandes decepções, dessa fase aqui. É porque no final ali tem duas saídas. E eu me matei um monte. Pra conseguir bem essa parte aqui. Porque tem duas saídas aqui. A parte de cima e a parte de baixo. E eu me matei ali pra passar. Pra não ter... Como mostrei ali. É um nível de dificuldade razoavelmente grande pra você tá... É pra você tá... Tentando voar. E como não tem fase de meio... Não tem meio... É complicado porque você tem que começar a fase tudo de novo, como eu tô fazendo agora. Mas o que que tem lá... Mas o que que tem lá... Não muita coisa... Coisa que não... Não vale a pena tanto. Coisa aí, por causa da fase top 6 área... É... Vida não tem muita importância assim. Tanto assim. Vida não tem muita importância assim. Então vamos pra lá. Agora não vamos seguir pelo caminho. Difícil. Vamos direto pro chefão. Pronto... Então... Abrir uma esposa para a 4ª Star Road. Então, até mais!